Falta de detalhamento da situação de presos com tuberculose no Rio impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar habeas corpus coletivo No pedido de habeas corpus feito ao STJ, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou que os 355 presos com diagnóstico de tuberculose se encontram no grupo de risco de contágio da Covid-19 e que as cadeias públicas do Estado estão superlotadas, com precárias condições de higiene e sem materiais sanitários suficientes situação que impediria o controle da doença nos presídios Ao analisar o caso, o ministro Antônio Saldanha Palheiro disse que, apesar da Defensoria Estadual ter indicado os possíveis beneficiados com a concessão do habeas corpus Não há como saber o regime em que cada preso se encontra ou o crime que cometeu e isso é essencial para avaliar a possibilidade de soltura ou a transferência para outro presídio Ao interferir o habeas corpus coletivo, o ministro afirmou que a análise específica da situação de cada preso deve ser feita pela Justiça do Rio de Janeiro